Boa tarde moço. Boa tarde. O senhor que é o proprietário dos boi? Na verdade eu não sou o proprietário não, mas eu cuido com um amigo meu. É muito tempo que você mexe com isso? Ah, já foi um bom tempo. É? Já, foi um bom tempo. E o senhor vende os boi? Na verdade o proprietário é outro, né? É o proprietário da barraca. Mas eu tomo conta pra ele. E por acaso, você sabe informar o nome de cada boi? Os dois dianteiros lá, os dois guias, é o Bragante e o Bragantino. E os dois de trás aqui é o Moreno e o Diamante. Mas se o senhor for vender, você vende separado ou vende completo? Ah, eu queria vender completo. É? É. Tá jóia, então muito obrigado pela informação. Certo. E a cerca aí, tá refazendo? Tô refazendo, é que quebrou o Moreno aqui, deu até um trabalhinho pra tirar. É. Pode ver aqui o pedacinho aqui do Moreno. A gente tá aqui fazendo a cerca aí. Pode fazer a pergunta que eu não vou parar de trabalhar, não atrapalhou em nada não. Não. Pode fazer a pergunta aí. Aí, pra você ver. Tirando aqui a tebrinha aqui. Mas pode ir falando. Vou parar pra dar uma atenção melhor pro senhor aí. Certo. E o seu nome, como que é? Meu nome é Rodrigo. Rodrigo? Certo. Muito bem. Aí que seu boi manso. Entendeu? Não é porque ele tá acostumado não. A criança pode montar nele que não faz nada. Certo. Não pode ficar no que é dívida, não faz nada. Não. Não. É. Um boi forte, com qualidade. Um boi grande, um boi pesado. E o cara pra você ver. Não pode passar aí, ó. Não pode, um boi, não tem nada. Olha o que você viu os boi. Ih, pedagone. Aí dá pra você virar. É porque é acostumado não. Esse aqui foi uma criança mexer com eles. É mansado já. Tudo manso. Já é... É o boi mais... Assim, mais acostumado já. Certo. Pode entrar, pode ter uma vontade ali. Eu vou passar no meio do boi, você vê, ó. Foi manso. Você tem interesse nos boi? O rapaz, eu tenho interesse, hein, cara. Eu vou deixar o meu telefone pra contato. Você pode entrar em contato comigo? Porque aí eu...